É possível que você não conheça esse termo ainda, voz soprosa. Ela está presente na sua vida da hora que você levanta até a hora que dorme. Voz soprosa. É encantadora. É usada para vender produtos femininos, produtos de luxo, carros de luxo, produtos para bebês. Ela está presente na voz da sua namorada quando liga para você, você está esperando para ir ao cinema e ela pega o celular. Oi, o que houve? Estou aqui esperando. Você não chegou até agora. Aí ele chega todo mansinho, porque ele é um atrasildo, que você já conhece. E ele fala, sabe o que é, amor? Desculpa, o engarrafamento me segurou. Isso é voz soprosa. Sabe onde é que a voz soprosa é mais encantadora? A voz soprosa é encantadora. Onde ela é? Ela é? Ela é minha? Nossa, como é que pode uma pessoa insuportável como eu sou, com elisão, falar ela é? Não, ela é não. Ela é. Perdão, eu peço perdão, humildemente, por favor. Ela é não, ela é. A voz soprosa é encantadora quando você está perto de uma mãe num consultório de um pediatra, aguardando a consulta e o bebê fica ali rindo, brincando no braço dela e ela fala, o que foi? Está sorrindo para a mamãe? Isso é voz soprosa. Um pai também faz muito voz soprosa, segurando o bebê, dando a mamadeira, acaba a mamadeira e agora está satisfeito, barriguinha cheia. É, isso é voz soprosa. A voz soprosa pode ser também usada para fazer um trailer de cinema, para trailer de cinema. Em novelas, em filmes, teatro, ela é usada também, é muito valorizada. Aqui, por exemplo, eu vou ler um texto para vocês, para você, com voz plena, voz normal, sem emoção. Voz plena. Cinco e meia da manhã, Lorena respirou fundo, cumprimentou o porteiro e atravessou a rua em direção à praia. Era uma bela mulher de bem com a vida. Você ouviu um texto comum, um texto absolutamente comum, de voz plena. Para produzir a voz soprosa, para ler de novo o texto para você ouvir, eu preciso baixar o tom de voz e colocar mais ar misturado. Olha, eu fico até envergonhado do exemplo, mas ele procede. É aquela mistura da gasolina na câmara de combustão do motor, que explode e dá aquela força motriz do motor, que impulsiona o carro. É essa mistura que faz a voz soprosa. A sua voz sai do pleno, vem para mais baixa, mas com projeção. E essa projeção vai ser feita pela voz. E a chamada desse trailer fica assim. Cinco e meia da manhã. Lorena respirou fundo, cumprimentou o porteiro e atravessou a rua em direção à praia. Era uma bela mulher de bem com a vida. Minutos depois, parou num quiosque e pediu água de coco. Foram seus últimos momentos. Nunca mais foi vista. Não perca esse drama que mistura incompetência policial, descaso e bruxaria em... A tragédia não manda aviso. Próxima quinta, meia-noite e meia, no canal Brasil. Isso é voz soprosa. Tem um bocado de exercício para voz soprosa. Mas eu quero dividir com vocês... Deixa eu botar aqui o... Tabrate, Tabrate. Eu tenho vários exemplos, várias indicações de obras culturais cinematográficas, de teatro, de rádio, teatro, de rádio, para indicar a vocês. Mas eu vou indicar a principal. A principal obra cinematográfica que todas as vezes que for reprisada eu assisto para poder esperar a cena que eu vou descrever para vocês agora. Se você assistiu Encontro Marcado... Como é que é o nome em inglês? Atenção, produção, me ajuda. Black Joe. Joe Black. Não. Meeting... Eu acho que é Meeting Joe Black, que é o personagem do Brad Pitt. É o diabo que vem buscar um milionário. Chega, parou de viver. Eu vou levar você para o inferno, em tese. Um milionário, uma família, umas filhas e uma delas deslumbrante de bonita, de doce. Interpretada pela atriz Claire Forlany. É maravilhosa a Claire Forlany. E ela se apaixona pelo diabo. Porque o diabo se instala na casa e nos negócios do empresário interpretado por Anthony Hopkins. O estupendo Anthony Hopkins, que está maravilhoso. Aliás, esse filme está todo mundo bem. E o Brad Pitt, sempre comendo uma pasta de amendoim, amendoim, perdão, de amendoim, o tempo todo com um pote comendo. E ele fala, é uma fala esquisita. Ele olha esquisito. É um papel encantador. E ele tem o tempo todo esse tom de voz. Um pouco agudo, semitonado, assim. É uma fala esquisita e encantadora. A cena dele com a namorada, a filha do empresário, na cama é antológica. Ela tinha que ser congelada em aço, sabe? Numa caixa de aço, para as pessoas, para os atores perceberem. Um diretor marca para o ator. Você não é um homem numa cama com uma mulher. Você é um diabo que não sabe porquê, mas você está se sentindo atraído pela namorada e vai com ela para a cama. Então, você não é um homem com ela na cama. É o diabo tendo relações sexuais com uma moça encantadora, adorável, suave. É imperdível. Essa cena é antológica de bonita. Você vê na expressão do Brad Pitt o personagem. O que é isso que eu estou vivendo que é tão bom? E os olhos dele ficam assim procurando, no ato, na cama, o que é isso que eu estou vivendo? Os olhos, que coisa estranha, que coisa... Gente, quem não viu, busca o filme correndo. Ou compra na locadora, corra atrás do filme, vale a pena. E você que conhece o filme, já sabe. Eu já vou terminar. O Brad Pitt, o diabo, está dentro do hospital para falar com a namorada quando sai uma senhora negra numa cadeira de rodas. Quando ela vai passar pelo Brad Pitt, a senhora olha para ele e identifica. Meu Deus, chegou a minha hora. Talvez por espiritualidade. Meu Deus, chegou a minha hora. E ela fica olhando para ele e eles começam a trocar olhares. E esta senhora passa a conversar, depois de muita hesitação, a conversar com ele numa espécie de dialeto, de preto velho, de coisa de macumba. É formidável. E ela fica dizendo, vós me seja, veio para me levar. E eles começam a conversar. E aí, eu need a medical record number for the labs. E aí, eu vou te chamar o seu espécie. Onde está o seu espécie? E aí, você pode me pagar quando o CT está pronto? Eu já estou. E aí, você pode me pagar. E aí, você pode me pagar. E aí, você pode me pagar. É isso que você está fazendo? O que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Oh, meu Deus, não. Então, por que você está aqui, Joe? Eu estou aqui para ver você. Joe, eu não tenho tempo para ver você agora. Eu estou a começar a fazer rounds e eu estou examinando back-to-back patients para o dia. Muito bem, eu vou assistir. Watch me do o que? Make rounds e examinando back-to-back patients. Joe, isso é impossível. Eu sou a doctor. E eu vou ser a visitor. Patients não são visitas, não são doctors. Eu não se importe. Miss. Miss. Doctor. Oh, um, um, just um second. I'll be right there. Please, my mama's sicker than him. Obia. No, mama. Obia, man. A boy and die. Mama, stop it. It's just a man. What's Obia? Bad spirit. She just thought we were. She don't mean nothing. Please help us. Of course. No Obia, sister. No devil. No Dobie. Everything going to be iry. Have you registered? No. Okay. You going to be all right, mama? Go over to Dr. Lady. Mama is going to be fine now. Don't leave. Don't leave me. She'll be right back. Okay. Mommy. Okay. Obia. Rotty. Obia evil. I'm not evil, Oma. And what you is then? I from that next place. You waiting here to take us? Like is the bus driver to the air? No, man. I on holiday. Some spot you pick. I don't have nothing to do with these things, you know? I don't have nothing to do with these things, you know? I don't have nothing to do with these things. Take me to that next place. It's not your time, no. You make it time. You can't fool with the way things got to be. It is. Please. Close your eyes. Go on, sister. Close your eyes. Sure. You can go over there. I'll be right there. Come down, mamãe. Ela está em um grande deal de pain. Sim. Você tem muito tempo em países? Sim. Eu entendi agora que meu ser aqui não é muito adequado. Oh, no, please. Please, não me desculpe. Sim? Sim. Eu estou feliz que você veio. Obrigado, Susan. Eu estou feliz de estar aqui. Jo, eu estou com Drew. Não agora. É uma cena que me arrepia, me emociona. Pela perfeição da voz produzida, pela senhora na cadeira de rodas, que era praticamente uma figurante. Eu nunca vi aquela senhora em cinema. E o Brad Pitt. Que espetáculo. Agora, desculpem a minha franqueza. Desculpem a minha verdade. Eu vi esse filme. Estava zapeando quando parou exatamente nessa cena dublado. Eu sou um dublador que respeito a minha profissão, apaixonado pela minha profissão. Procuro o máximo o tempo inteiro. É dogma. Não é obrigação. É dogma. É ficar exatamente como está o original. Não por acaso, eu tenho que agradecer a Deus e aos admiradores do Batman, que adoram o Batman que eu faço. Porque eu faço exatamente como o original. O que eu vi dublagem foi um assassinato lamentável, cruel. O ator que está fazendo o Brad Pitt fala assim, mas não chegou a sua hora, senhora. Não, ainda não. Aí eu troquei de canal. Fica aqui a referência. Desculpe o desabafo. Eu gosto tanto daquele trabalho e ele estava tão agredido, tão porco. Repito, perdoem o desabafo. Mas eu acho que dei alguns exemplos bem concretos de como produzir a vossa prosa. Um forte abraço para vocês. Ah, lembre-se de uma coisa. Um forte abraço.